Pensa em Camila, Camila e uma amiga estão numa festa, quando aparece um homem, e ele se apaixona por Camila, os dois começam a dançar, de lá eles vão pra casa do rapaz, mas aí teve um problema, para um instantinho aqui, essa é Camila, é? Essa é Camila ali, teve um problema, porque o negócio de carro, todo mundo, bota ali a foto da Camila antes que eu caia duro aqui, deixa eu dizer uma coisa, quando eu entrar no carro, quem tem carro, já foi, é que tá difícil eu explicar a situação, ou vou ser sincero, porque aconteceu, eu vou tentar mais ou menos explicar, o rapaz foi lá pro negócio da festa lá, conheceu Camila, aí, pum, Camila, meu amor, vamos lá em casa, a gente toma uma coisa, aí a Camila disse, ah, vamos, aí Camila foi, entrou no carro, os dois sentaram, quando senta no carro, tá aqui dirigindo, você já tá meio, assim, já, meio sapequento, né? Você já vai, pô, tá a mão no ombro, eu não sei porque eu nunca fiz isso, porque eu tô encalhado, né? Mas quando eu não tá, tem um mosquito aqui que daqui a pouco eu vou comer esse mosquito. aí acontece o seguinte, quando você tá encalhado, como eu, a gente vive de recordação, eu tô assim, eu vivo, eu tô igual computador velho, eu não tenho memória, eu tenho lembrança. Então, aí, o que acontece? O cara tá sentado, Camila tá do lado de cá sentado, aí o cara fez assim, digamos que, mas eu de Camila, o Percival não tava, o Camila dava uma boa Camila, aí o que o cara fez, foi botar a mão assim, nas pernas de Camila, botou a mãozinha assim, aí o cara bota como se fosse uma coisa meio distraída, né? Aí o que aconteceu é o seguinte, esse negócio de mão é uma coisa impressionante, porque a mão nessa, olha, a mão vai subindo, vai subindo, e a mão foi subindo um pouco, no que a mão foi subindo um pouco, Camila disse, queria te contar uma coisa, sabe essa, mostra Camila, mostra Camila, mostra Camila, mostra Camila, queria te contar uma coisa, vou tá aqui, aí, aí, você quer me contar, mas você não vai ficar zangada comigo, não? Aí disse, não, não vou, aí, aí disse, o que que é? O que que foi, Camila? Você tá tão estranha, você tava tão bem, né? O que que é você, o que que foi? Aí Camila diz assim, posso te dizer a verdade? Aí ele diz, pode? Meu nome é Eranildo. O cara, aham? A Camila diz, meu nome é Eranildo. Como Eranildo é sobrenome, teu nome é Camila Eranildo? Não, meu nome é Eranildo. E ó, toma cuidado pra não subir mais a mão. Aí o cara, o cara ficou, já olhou Camila com o Eranildo começaram a brigar. Só que Camila se defendeu, né? Acho engraçado esse negócio. O cara enganado lá, ou se enganou, já ficou meio desconfiado desse negócio de se enganou, mas vamos lá. Abra a porta e diz, ô, tá bom, segue a vida. Não. Ele ligou pra um amigo e os dois saíram atrás de Camila. Encontraram, né? A pobre da moça no meio da rua, foram lá e mataram Camila. Não, aí é que eu te pergunto. O cara vai, abre a porta, o diz que é Eranildo. Tá bom, abre a porta e vai embora. Não, o cara aí se chega num ponto da ofensa que é capaz de matar. Põe no Cidade. Camila Rios era uma pessoa vaidosa. Gostava de se arrumar e não perdia a oportunidade de eternizar os momentos alegres. Aliás, era desta forma, com bastante alegria, que se exibia nas redes sociais. Mas o nome verdadeiro de Camila era Eranildo José dos Santos. A identidade feminina foi assumida ainda na adolescência. Camila lutou contra o preconceito a vida toda e pode ter sido vítima dele aos 32 anos de idade. O travesti foi assassinado brutalmente no último sábado. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Camila passava por essa rua e seguia naquela direção. Quando chegou exatamente aqui nesse ponto, ela foi abordada por dois homens em uma moto. Os suspeitos não falaram nada e dispararam várias vezes contra a vítima. Camila não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. As marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e nas paredes de estabelecimentos da região. Os suspeitos conseguiram fugir. O crime aconteceu num local bastante movimentado. Mas, devido ao horário, o comércio estava fechado e poucas pessoas passavam pela rua. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Camila. Em uma das postagens, uma pessoa questionou onde vamos parar com tanta violência. E completou escrevendo que é uma tristeza, mais uma morte para virar estatística. Outro amigo da vítima escreveu que está arrasado e pediu a Deus que coloque Camila num bom lugar. Camila era bastante conhecida aqui no Rio das Pedras, mas como os criminosos ainda não foram identificados, as pessoas evitam gravar entrevistas. No entanto, a nossa equipe conversou com um amigo da vítima. Ele contou que um dos suspeitos teria saído com Camila após uma festa e que, ao descobrir que, na verdade, se tratava de um homem, ficou revoltado. Ele disse ainda que, no mesmo dia, os dois teriam brigado e que Camila teria agredido o rapaz. Por isso, o suspeito decidiu se vingar. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios da capital fluminense. A perícia já foi realizada no local. Testemunhas estão sendo ouvidas e as imagens das câmeras de segurança estabelecimentos da região foram solicitadas pela polícia a fim de esclarecer o crime. Mas aí é o que eu digo. Você pega e imagina o seguinte. O cara vai na festa, não consegue distinguir Camila de Eronildo e acha que é Camila. Tá bom. Caramba, tá no carro. A moça lá diz, ó, eu sou travesti, meu nome é Eronildo. O que o cara faz? Vai bater no travesti? Vai ver nada. Bota pra fora, diz, ó, então vai se lascar pra outro canto. Mas numa dessa, pode ser que eu me engano, numa dessa ele já, onde ele encontrou, conheceu, tinha um monte de gente conhecida, viu ele beijando, viu ele agarrando, já viu ele sapequento e alguém, né, que tem sempre um alguém, né, pra depois contar no bar. Aí, pegou Camila. E aí o cara acha que com o sangue da moça ele vai lavar a honra, né. Eu vou te contar, é cada cara estúpido que chega a dar dó. Pensa no seguinte. uma sala de aula e um professor, né. O que que ele faz? A esposa dele, ele é professor. A esposa dele tá grávida de três meses. Ele pegou a esposa, mordeu, deu o soco, porque ela queria o fim do relacionamento. Um ano só, né. O que que acontece? Mostra pra mim as imagens, por favor. Põe imagem pra mim, aí ele preso. Ele foi preso dentro da sala de aula. Exatamente isso. Olha lá. Eu vou te contar, cara, eu vou dizer, hein. Eu não podia ser policial, não. Se eu prendo um cara que bateu em mulher, na hora que ele chegar na delegacia, eu sinto o cacete nele. Então, por isso que graças a Deus eu não passei nem perto disso, nem nunca pensei. Porque deve, pra esses caras, deixa eu falar uma coisa aqui. Pra esses vagabundo, já falar uma palavrão. Pra fazer isso com mulher, ele faz. Pergunta se esse aí com essa cara, põe a cara dele ali pra todo mundo ver. Pergunta se ele, com esse físico de passeio aí, é capaz de encarar um homem. Não, agora, pra bater na mulher grávida de três meses, aí ele vira um Hulk. Tá legal, meu camarada. Na minha turma, você não entrava nem pra pegar a bola quando cair no córrego. Põe no cidade. Uma jovem marcada pelo medo e pelas agressões do marido. Com 23 anos, a garota prefere não se identificar. Tem vergonha de mostrar o rosto. Rosto que carrega as marcas da violência. A jovem foi espancada pelo marido de 53 anos, com quem mora há um ano. Mesmo grávida, o homem não poupou a própria esposa. A jovem é natural de Belém, no Pará. Veio para Franca, no interior de São Paulo, em busca de uma vida melhor. Queria ganhar dinheiro e dar uma vida mais confortável para a filha de apenas quatro anos, fruto de um primeiro relacionamento. Quando chegou aqui, conheceu o atual marido um professor de português. No começo eram só gentilezas, mas depois de um tempo, o marido se tornou uma pessoa ciumenta e obsessiva. Ele era muito obsessivo, muito ciumento. Todas as minhas conversas, até com mulheres, ele salvava fotos, salvava as conversas, imprimia as conversas, tudo. E guardava tudo. Tá tudo no computador dele. Tudo que eu faço, ele escreve passo a passo de tudo que eu fazia. Por causa dos ciúmes do marido, a jovem precisou parar de trabalhar. O que antes era um sonho, começou a se tornar um pesadelo. Pesadelo maior ainda, depois que o homem começou a agredir a própria enteada. A menina apanhava tanto, que a mãe acabou perdendo a guarda da criança, que voltou a morar com o pai no Pará. Ele batia nela, deixava marcas, passava mais de 15 dias as marcas para sumir. Se ela deixasse alguma coisa jogada no chão, ele ia lá, batia nela, gritava muito com ela. Cansada de tanto sofrimento, longe da família, filhos e de quem a pudesse proteger, a jovem resolveu ir embora. Foi aí que o marido mostrou a face mais cruel. A jovem estava em casa quando ligou para o marido, dizendo que havia feito as balas, que iria embora, que iria à separação. O homem então correu para casa e quando chegou, agrediu a esposa com violência. Foram vários chutes e socos por todo o corpo. Mesmo a mulher estando grávida de três meses, ele não a poupou de uma sessão de espancamento. Depois de bater na própria esposa, o homem a trancou dentro de casa e saiu para dar aulas. Antes do marido pegar o celular, ela conseguiu ligar para a polícia. O professor foi preso dentro da sala de aula. Na delegacia foi frio e negou as agressões. Eu não bati, eu fui agredido. O homem acabou preso em flagrante e levado para o centro de detenção provisória de Franca.